Eu queria ler com você um texto da Palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está à espera de um milagre? Tem alguma coisa que você anseia muito? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguma coisa que é como se você estivesse com a garganta arranhada. E toda vez que você engole alguma coisa, aquele arranhãozinho dá um mal-estarzinho. E você lembra que por mais que você esteja comendo uma coisa gostosa, tem um machucado ali. Quem entendeu esse exemplo? As coisas boas estão acontecendo, mas tem um arranhado, não tem? Você está tomando um banho, gostoso banho. A água está a uma temperatura maravilhosa. Porém, tem uma parte arranhada. E quando a água bate ali, naquele ponto, arde. Ainda que seja um banho prazeroso, a água bate num ponto e gera ardência. Assim ou não? Quem tem isso aqui hoje? Eu quero ler um texto com você. E eu quero propor o título do sermão de hoje, A Espera de um Milagre. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João 5. Versículo 1, em diante. João 5, versículo 1, em diante. A cura junto ao tanque de Betesda. Diz assim a palavra de Deus. Se tem alguém do seu lado, aí você ofereça a sua Bíblia. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado de Betesda. Tendo cinco entradas de volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Jesus, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Meus amados irmãos, que palavra forte. Pegue a sua maca e ande. Olha o resultado. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, O homem que me curou me disse, Pega a sua maca e ande. Então, lhe perguntaram, Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar, Para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus, Que fora Jesus quem o tinha curado. E Deus nos deu o seu recado hoje. Amém? Queridos, O povo judeu tinha três festas para guardar. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, E também a festa dos tabernáculos. Numa dessas festas, e provavelmente essa aqui, É a festa de Pentecostes. Por quê? Porque o que aparenta, É que o capítulo 6 e o capítulo 5, Em termos de data, Eles estão invertidos. E no capítulo 6, Vai falar do princípio da Páscoa. Então esse capítulo 5, Provavelmente, Ele, em termos de data, Esse episódio aconteceu depois do capítulo 6. E então, Depois da Páscoa, Algumas semanas depois, Nós temos a festa de Pentecostes. E então, Esse é o momento, Que acontece a Páscoa em meados de abril, E sete semanas depois, então, A festa de Pentecostes. E agora vai acontecer Pentecostes, Essa festa lá em Jerusalém. E Jesus, então, Ele vai. Nós não sabemos se Ele passou pela porta das ovelhas. Existem várias portas de entrada na cidade de Jerusalém. Mas aquela região onde Jesus está, É próxima da porta das ovelhas. E naquele lugar, Existe um tanque. Você tem que entender, Que naquela época já tinha piscina. Já tinha piscina. Esse tanque aqui, É uma piscinona. Anos depois, Foi feita uma escavação, E acharam. Esse tanque de Bethesda está lá, Intacto. Está lá. Com as mesmas pedras, Aonde esse homem se banhou. Com as mesmas pedras, Aonde Jesus e os discípulos, Provavelmente mergulharam. O tanque de Bethesda está lá. Intacto. Perfeito. Completo. Com todos esses aros, Que são definidos aqui. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda. Você saber, Que os detalhes bíblicos, É só pesquisar, Que uma hora encontra. Aquilo tudo estava, Fechado. Estava com um monte, Um monte de pedras por cima. Mas as escavações, Revelaram, Esta conquista. Agora, Existia, Uma crença. Qual era a crença? A crença, É que, Quando, Uma pessoa enferma, Entrasse na água, Do tanque de Bethesda. Um tanque fundo, Muita água. Logo depois, Do anjo agitar a água, A primeira pessoa que entrasse, Seria curada. O que acontecia? Um monte de pessoas, Enfermas, Se alojava onde? Ali. Um lugar, Que uma parte ali, Tinha uma sombra, Tem árvores ali, Até hoje. E essas pessoas, Ficavam ali, Tinham como se refugiar, Mais ou menos. E quando, Viam, O agitar da água, Corriam para o tanque. Faz turma, Que agitar é esse? Queridos, Olha só. Esta água, Ela vem de fontes. E de tempos em tempos, Provavelmente, A corrente subterrânea, Da entrada da água, Fosse um pouco mais forte. E como alguém foi curado, E contou, Alguma coisa, Provavelmente, Esta, Esta superstição, Tomou conta. E João vem relatando, Esta, Convicção, No seu texto. Mas meus amados irmãos, Quando Jesus Cristo, Está passando por ali, Cheio de enfermo, Ele encontra um homem. E ele tem ciência, De que aquele homem, Está ali, Há muito tempo, Porque ele já está enfermo, Há, Trinta e oito anos. Trinta e oito anos. Querido, Trinta e oito anos, É muito tempo de doença. Sim ou não? Há quanto tempo, Você está aguardando, O seu milagre? Há quanto tempo, Você está, Você está aguardando, A sua solução? Há quanto tempo, Você está aguardando, Que alguma coisa, Rompa na sua vida, Aconteça na sua vida. Eu não sei, Se tem alguém aqui, Que está esperando, Há trinta e oito anos. Mas esse homem, Está há trinta e oito anos. E quando a gente, Vai lendo o texto, A gente vê, Que esse homem, Ele está enfermo, E provavelmente, Algum pecado, Ele tinha na vida dele, Que pode ter, Gerado, Ou intensificado, A sua doença. Porque Jesus, Vai falar com ele, Para ele não pecar mais. E Betésia, Significa, Casa de misericórdia. Alguns estudiosos, Acham que também, É casa da oliveira. Mas é muito aceito, Muito aceita, A interpretação, De que significa, Casa da misericórdia. Ou seja, Esse homem está enfermo, Ele tem pecados. Nada melhor, Do que ficar perto, Da casa de misericórdia. Nesse momento, Esse homem, Representa todos nós. Nesse momento, Esse homem, Representa você e eu. Porque se tem alguém aqui, Que não precisa ir para a casa, Da misericórdia. Querido, Você está louco, Porque não sabe, Sua condição de vida. Todos nós aqui, Estamos à mercê, De lutas, E dificuldades, O tempo inteiro. Todos nós aqui, Estamos diante de desafios, Que a gente não sabe, O tamanho deles, O tempo inteiro. De um dia para a noite, Muda tudo. Uma mensagem de WhatsApp, Muda tudo. Um e-mail, Que você recebe, Muda tudo. Uma discussão, Que você tenha com uma pessoa, Muda tudo. Uma sociedade, Que você faz com alguém, Achando que você é a melhor coisa do mundo, Muda tudo. Um casamento, Que você faça, Muda tudo. Um namorado, Que a sua filha arrume, Muda tudo. Uma comida, Que você coma, Muda tudo. Sim ou não? Por isso que eu prometi um sermão, Qual é o sermão que eu vou pregar em breve? Você não tem, Telhado de aço. Você não tem telhado de aço. Meu querido, Trinta e oito anos de luta, Jesus chega para o homem, Faz uma pergunta, Qual é a pergunta? Você quer ser curado? Meu Deus. Tem pergunta mais óbvia? Tem pergunta mais clara? O homem está do lado do tanque da cura. Você vem perguntar para ele, Se ele quer ser curado? Câmeras em mim? Tem muita coisa que a gente fala, Mas que a nossa forma de viver, Revela o contrário. Esse homem, Ficava do lado do tanque, Ganhando as esmolas dele. Será que ele quer parar de pedir esmola? E agora, Meter a mão no batente? Será que ele quer meter a mão na massa? Será que essa pessoa quer melhorar esse casamento mesmo? Ou, Por pior que esteja, Tem alguma coisa, Ó, Isso aqui, Pelo menos eu tenho isso aqui. Pelo menos, A família dela ajuda. Pelo menos, Eu moro em uma casa boa. Pelo menos, Com o dinheiro que ele tem, Eu compro as bolsas que eu gosto. Será que nós queremos a cura mesmo? Muitas vezes, Nós estamos nos acostumando com as nossas doenças. Nos acostumando com os nossos sofrimentos. Nos acostumando com as nossas dores. Jesus pergunta, Você quer ser curado mesmo? Ou você está de brincadeira? Ou ficar por aqui, Por aqui para você é bom. Você pede a sua esmolinha, E depois você vai ali, E pede para alguém buscar para você um sanduíche. De pão com mortadela, E uma coca cola. O homem, Fala, Eu quero ser curado. Jesus, Não faz uma conferência com ele não, Falando, Olha, A cura é assim, Assim assada. Jesus não começa a explicar para ele, Olha, O seu pecado agravou a sua doença. Jesus não faz DR nenhuma. Discutir a relação, Não é DR? Essas coisas de mulher. Essas coisas de mulher. Jesus não faz DR nenhuma. Jesus virar para ele e falar assim, Ah, você quer? Então faz o seguinte, Meu irmão, Levanta, Pega tua maca, Rala. Ou rala por minha conta. O homem levanta, Depois de 38 anos, Pega a maca. E sai. Quando ele sai, Fica todo mundo louco. Imagina um camarada de 38 anos, Parado, Em volta de um tanque. Por que que ele nunca seria curado? Porque ele falou para Jesus, Jesus, Eu nunca entro no tanque. Por quê? Porque quando eu vou, Eu sou paralítico. Quando eu vou, Alguém está na minha frente. Então, Eu nunca serei curado aqui. Mas eu estou aqui. Na esperança de alguém me jogar lá. É o senhor que vai me jogar? Jesus fala assim, Rapaz, Eu não vim falar de água não, Eu vim falar de cura. Eu não vim falar de tanque. Eu vim falar de poder. Levanta, Rapaz. Quem está aqui é Jesus. Só que Jesus não falou o seu nome. Quando ele encontra lá com os fariseus, Os religiosos, Os religiosos falam, Você não é aquele, Paralítico. Mas o que houve contigo? Fui curado. Um homem de Deus me curou. Eles falam assim, Não pode ficar carregando maca não, Hoje é sábado. É o dia do descanso. Mas o homem que me curou, De 38 anos de prostração, Em que eu gastei tudo que eu tinha, Perdi tudo e não fui curado. Em que eu fui em tudo quanto é vidente, Não me curou. Eu fui em tudo quanto é médico, Não me curou. Eu fiz tudo quanto é mandiga, Não me curou. Eu tomei tudo quanto é remédio, Não me curou. Eu passei nas minhas pernas, Tudo quanto é tipo de planta, Não me curou. 38 anos depois, O homem que me curou, Falou para eu andar com a maca, Eu fui com a maca, Estou andando com a maca, Estou carregando a maca. Essa maca, Era mais ou menos um colchonete de hoje. Um conjunto de panos, Costurado. Estes homens ficam muito irritados, Muito irritados. O homem que foi curado, Foi para o, Tempo. É muito comum, Que pessoas que tem um encontro genuíno com Jesus, Desejem adorá-lo. É muito comum, Que pessoas que tem um encontro genuíno com Jesus, Adorem com sua boca, Adorem com seus bens, Adorem com sua vida. Não é difícil para eles, Se esforçar para servir, Não é difícil para eles, Contribuir para servir, Não é difícil para eles, Interceder para que o serviço aconteça. Não é. Porque eles tiveram, Um encontro com Jesus. Ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, Jesus fala para ele, Segura a onda do pecado. E nesse momento ele descobre, Que quem o curou foi Jesus. Ele então fala para as autoridades, Olha, Vocês queriam saber o nome dele? O nome dele, É Jesus Cristo. Meus amados, A Bíblia está cheia de promessas de milagre, Cheia de promessas de manifestação de Deus. E talvez vocês estejam esperando o seu milagre. A espera de um milagre. Olha o milagre, Voltou? Viu? Olha o milagre aí. Mas eu tenho uma notícia um pouco ruim. É que muitos, Estão à espera de um milagre, Que nunca virá. E se você quer o milagre, Você tem que fugir, Dessa expectativa equivocada de alguns. Pastor, eu quero fazer certo então. Eu não quero errar. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, Primeiro, Que nunca virá um milagre, Porque muitos decidiram acreditar em, Supertições. O versículo 4, Diz, Que a água ia mover, E quem pulasse dentro da água, Primeiro, Nessa água movida pelo anjo, Ia ser curado. As pessoas têm mania de acreditar, Naquilo que os outros vão, Passando, Nos folclores religiosos, Nos folclores pentecostais, Nos folclores tradicionais, Nos folclores eclesiológicos, Nos folclores e misticismos, Da fé cristã. Deus precisa de anjos, Mover água de tanque, Para alguém mergulhar e ser curado. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está dizendo isso? Mas hoje, O que tem de gente, Dando água ungida? Aquela água do tanque, Ela foi encarcerada num copo, Ou numa garrafa. E nós estamos, Vivendo uma geração, Que acredita, Em certos personagens, Olha só, Você vem aqui, Você vai orar aqui, Eu vou te dar esse negócio, Você guarda a sua Bíblia, Você bota em cima da sua geladeira, E você faz isso, E aí você será curado. E algumas pessoas falam assim, Meu Deus, Essa igreja tem poder, Essa igreja tem milagre, Na minha igreja não tem isso, A minha igreja é fraca, Ei, ei, ei. Supertições. Alguns se curvam diante de imagens, De santos, Santos, Homens santos, Mulheres santas, Mas aquilo que está diante deles, É imagem. A Bíblia diz que nós não devemos, Nos curvar diante de imagem alguma. Por exemplo, São Jorge, Jorge foi um homem de Deus, Lutou contra a idolatria, Agora, Alguns estão idolatrando ele, Está errado, Se o Jorge tivesse ficado aqui, Em vez de enfrentar o dragão, Enfrentava você. Ele ia falar, Gente, Eu lutei contra isso, Vocês estão fazendo? Que história é essa, De ficar me carregando nas costas, E dizendo, Que eu é que posso, Não, Não posso tudo, Quem pode tudo é Deus, Eu temi a Deus, Eu amei a Deus, Faça o mesmo, Que Ele te abençoará. José, Pedro, Paulo, Homens de Deus, Mulheres de Deus, Sim, Devemos copiar os seus exemplos, Mas muitos de nós, Queremos circunscrever, A divindade, A um objeto, Que a gente carrega, E bota onde quer. Nós queremos ser o domínio, De um Deus, Então eu pego, O meu, O meu amuleto, Eu pego a minha, Imagem, Eu pego, O meu objeto religioso, E eu levo, Hoje eu vou levar para o meu emprego, Abençoa o meu emprego aqui Deus, Que está aqui o meu objeto, Eu não vou orar, Eu não vou ler Bíblia, Eu não vou te buscar, Mas eu tenho aqui, O meu amuleto da fé, Agora eu vou botar na minha padaria, Agora eu vou colocar no meu carro, No pendurado, Então eu serei abençoado, Não ora não, Para ver se você vai ser abençoado, Porque tem alguma coisa pendurada no seu carro, Para muitos evangélicos, O amuleto, É a Bíblia, Como assim pastor? Ele fala para ela, Estou contigo e não abro, Não abre mesmo, Não abre mesmo, Não abre mesmo, Não abre, Mas tem uma Bíblia da mulher, Uma Bíblia do executivo, Uma Bíblia do adolescente, Uma Bíblia da mulher vitoriosa, Uma Bíblia do homem vencedor, Uma Bíblia do pastor encantador, Uma Bíblia da terceira idade, Uma Bíblia da juventude, Uma Bíblia infantil, Uma Bíblia kids show, Uma kids plus, Uma Bíblia virtual, Uma Bíblia virtual 2.0, E a gente agora, Começa a falar assim, Pronto, Eu tenho Bíblia tudo lá, Na minha casa, Não falta a Bíblia, Só falta a leitura, Já assistiu quantos episódios, Do Netflix? Mas quantos capítulos da Bíblia, Você leu? Nada contra, Capítulo da Netflix, Nada contra, O problema é o que você está assistindo, E o problema é se você também, Está separando tempo, Para ter tempo com Deus, Ou se você só está viciadinho, Lá no Netflix, Nada contra, Assistir um seriado, Diga-se de passagem, Uma pessoa uma vez me falou assim, Pastor, Fui em Jerusalém, Comprei um óleo, Que estava enterrado, Lá no Monte das Oliveiras, Eu nem falei nada, Ele estava tão empolgado, O tempo era curto ali, Mas qual a diferença, Se ele for unge o enfermo, De ele usar esse óleo, Ou um óleo de cozinha, Que ele pega na casa dele, Zero diferença, Porque quando a gente vai ler em Tiago, A gente vê, Que quando você unge o enfermo, Não é o óleo que unge, O óleo tinha dois efeitos ali, O primeiro efeito, É o efeito medicinal, Vários óleos, Eram usados, Como efeito terapêutico, Até hoje a gente não passa creme, Já tinha essa tecnologia, Só que você misturava com óleo, A medicina, Para que houvesse aderência na pele, Isso não é de hoje, O creme de hoje, É o óleo de antigamente, Com algumas coisas medicinais, Então, Faz a parte clínica, Faz o exame, Vai no médico, Aqui os cabelos estão ensinando, Segundo, Unge, Por quê? Primeiro, Que é a parte medicinal, Segundo, Para que a pessoa, Tenha a materialização, Do seu objetivo, Ou seja, Quando eu pego a bíblia, E eu levanto aqui, Eu digo, Nós temos que servir essa palavra, Eu mais do que falar, Eu te mostrei a palavra, Isso revela você, Isso mostra você, Isso ensina você, E quando a gente unge uma pessoa com óleo, Não é que o óleo, Ele agora, Ele cura, Mas, Você ungeu a pessoa, Então, Tinha um efeito, Fala assim, Nós estamos agora aqui, Fazendo um paralelo, Entre a unção do Espírito, E a unção de cura, Sobre a sua vida, Então, Eles passavam óleo, E depois de passar óleo, O que eles faziam? Oravam, O que curava? A Bíblia diz, Ungeu o enfermo, E a oração da fé, Curará o enfermo, Quem curou? O óleo ou a oração? A oração, Agora o cara vem com um, Pastor, Já ando com o meu, Olhozinho, Deixa eu te falar uma coisa, Eu vou te dar uma sugestão, Tem um negócio também, Que cura bem a beça, O que pastor? Jesus que usou, E é mais barato, O que pastor? Cuspe, Se nós não estudarmos a Bíblia, Nós vamos fazer um monte de coisa, Dentro de um contexto, Dentro de uma exposição pedagógica, Que Jesus quis aplicar naquele momento, Que não é a mensagem de hoje, E nós vamos começar a fazer bobagem, Já imaginou você começar agora, Vem cá que eu vou te curar, Meu irmão, Não fica um aqui na igreja, Ninguém quer essa cura, Sim ou não? Então nós precisamos, Ter sabedoria da palavra, Estudo da palavra, Para a gente, Não ir atrás, De uma unção fake, Temos que ir atrás de uma unção, De verdade, Não do discurso, Meio zen, Mas um discurso prático, De gente que se quebranta aqui, Depois se recompõe, Levanta, Pega sua maca e sai, Para ensinar para o outro, Que vale a pena, Amar a esse Deus, É oração e ação, Ah meus irmãos, Muita gente não vai ver o milagre, Porque decidiu acreditar em superstição, Segundo, O milagre não vai chegar para muita gente, Porque estão preocupados, Em arrumar desculpas, Para seus fracassos, Tem muito milagre, Que não vai chegar, Pode vir para o teclado, Alguém aqui, Tem muito milagre, Que não vai chegar, Sabe por quê? Porque você, Ao invés de entender, O que está atrapalhando o seu milagre, Você dá desculpa, O milagre não tem a ver, Só com Deus agindo não, Tem a ver com você, Se eu quero que Deus coloque, O milagre na mesa, Eu tenho que botar a mesa lá, Se eu quero, Que o Senhor abençoe, Meu casamento, Eu tenho que ter tempo, Para essa mulher, Que eu quero que o Senhor fale com ela, Se eu quero que Deus dê para ela, Um são de Deus, Eu vou ter que dar para ela, Minhas orações, Meu dinheiro, Meu bife, A manicure, Porque a gente não expressa, Que quer Deus agindo na vida de uma pessoa, Sem a gente fazer a nossa parte, Amados, Uma mulher vivia reclamando do marido, Que nem esse homem aqui, Ele falou, Eu não sou curado, Porque eu sou aleijado, E aí o tanque está ali, E ninguém me joga no tanque, Então vai alguém, Vai um cego na frente, Vai um surdo na frente, Vai um mudo na frente, Vai um cara que só está com problema no joelho, Mas eu não, Eu sou paralítico, Paralisado aqui, Eu tento ir puxando com o braço, Quando eu chego lá, Alguém já entrou na água, Desculpa, Desculpa, Não foi isso que Jesus falou com ele, No tempo depois, Falou, Para de pecar, Meus amados irmãos, Uma mulher falava comigo, Pastor, Meu marido, Meu marido é isso, Meu marido é isso, Meu marido não quer se converter, Meu marido é ruim demais, Meu marido não está lá, Meu marido me atrapalha, E tal, Pensa no homem ruim, Eu já estava quase chamando o Bop, Para ir à casa dela, Olha, rapaz, Que homem ruim, Coitado dessa mulher, Um belo dia, Eu conheci uma pessoa, Que era vizinha da mulher, E aí, A pessoa começou a me falar, Do casal, Sabe o que eu descobri? O cara era um santo, Diz que essa mulher falava mal dele, Para todo mundo, Chegasse alguém lá, Para ele pegar uma carta, Ela falava, Porque o carteiro, O mal do marido, Diz que o cara não saia de casa, Por causa da família, Dos filhos, De tanta bondade, Que aquele homem tinha, Porque qualquer homem, Não ia aguentar aquela mulher, Foi o que me disseram, E aí, Ela culpava, Que o marido dela, Não se convertia, Que pode ser, Porque o cara é ruim mesmo, Pode, pode, Porque o cara, Não foi alcançado, Pode, Mas no caso dela, Ela estava dando desculpas, Para não ter que encarar, A realidade, De que a vizinhança toda, Considerava aquele homem, Mais santo que ela, Terceiro lugar, Para muita gente, O milagre não vai chegar, Porque estão, Dependendo das pessoas erradas, O cara está do lado do tanque, E aí, Fala assim, Quando o anjo, Toca na água, Ninguém me pega, E me joga na água, Quem é que ficava, Em volta do tanque mesmo? Os, Doentes, Ora, Se sou o primeiro, Entra na água, E é curado, Eu sou doente, Eu vou te jogar na água, Eu vou te empurrar para trás, Eu vou segurar o teu pé, Ele está dependendo de pessoas, Que não tem o menor interesse, Te ajudá-lo, Ele está, Dependendo de pessoas, Que querem a vaga dele, Quantas vezes, Você está dependendo de pessoas, Que querem a sua família, Que querem o seu emprego, Que querem o seu ministério na igreja, Minam você, Falam bobagem para você, Deixam você triste com a igreja, Mas eles têm inveja, De o ponto que você chegou, Nessa igreja, Que forjou, A visão ministerial, No seu coração, E você está dependendo de pessoas, Erradas, Acreditando nas pessoas, Que você deveria desconfiar, Pessoas que mandam você, Dar um salto, Nos seus negócios, Dão um risco, Não meu irmão, Pega o teu dinheiro todo, Aplica nisso, Eles não fariam, Mas eles falam isso, Porque se você quebrar, Para eles é até bom, Porque sem inveja, Do que Deus já te deu, Quantos de nós aqui, Estamos dependendo, De outros doentes, Para nos curar, Mas só tem, Um, Comprimido, E eles querem tomar, Na nossa frente, Um jovem, Estava desempregado, Pastor, Olha por mim, Que estou desempregado, É mesmo? Mas como é que estão as coisas aí? Não, Já tem uma pessoa, Um amigo meu, Que está vendo lá, Na empresa dele, As coisas estão, Caminhando já, E tal, Eu falei, Cara, Mas está caminhando mesmo? Está, Está caminhando, Tal, Eu falei, O seu amigo, Que te indicou lá, É meu amigo lá, Eu pensei, O que o amigo dele, Deve ser diretor lá, É gerente geral lá, É CEO, É dono, Falei, O seu amigo, Faz o que lá? Ah, Ele trabalha lá na cantina, Mas, Ele trabalha na cantina, Ele não é nem da administração, Não, Ele trabalha, Ele, Quanto tempo que ele está lá, Ele é amigo, Todo mundo lá, Quanto tempo que ele está lá? Ah, Ele está lá uns, Quatro meses, Falei, Meu filho, Você está dependendo de um emprego, De um cara, Que não trabalha na administração da empresa, Trabalha na cantina, E que tem quatro meses lá, E você está achando que a influência dele, Vai garantir o emprego para você, Você está botando o currículo? Não, Você está fazendo algum curso, Para se reciclar, Na sua área de atuação? Não, Você está indo no YouTube, E assistindo palestra gratuita, De gente que fala sobre o seu assunto, Porque hoje você faz a faculdade no YouTube, O assunto que você quiser, Se você quiser hoje, Qual assunto você quer? Você quer cirurgia plástica? Tem lá, Você quer o que? Administração? Tem lá, Você quer o que? Química? Tem lá, Você quer o que? Biologia? Tem lá, Você quer o que? Coach? Tem lá, Você quer o que? Teologia? Tem lá, Você não tem desculpa de não ter se reciclado, Porque você está sem dinheiro, Não, Você entra em um restaurante com wi-fi, E navega meu filho, Nem o wi-fi você vai apagar, Queridos, Muitos também não vão receber o milagre, Porque estão tão presos ao tradicionalismo religioso, Que não conseguem sentir a unção do milagre, Vou repetir, Muitos não vão receber o milagre, Porque estão tão presos ao tradicionalismo religioso, Que não conseguem sentir a unção do milagre, No versículo 10 eu fico assustado, O homem tinha 38 anos doente, Ele foi curado instantaneamente, No versículo 10 nós lemos, E por essa razão, Isso aconteceu no sábado, E por essa razão, Os judeus disseram ao homem, Que havia sido curado, Hoje é sábado, Não é permitido carregar a maca, O cara foi curado, Depois de 38 anos, As pernas do cara, Que eram mirradas, Entrelaçadas, Estão alongadas, Fortalecidas, Ele está de pé, Andando, Não consegue carregar a maca, Eles não estão preocupados, Com a saúde dele, Não estão preocupados, Com o poder que veio sobre ele, Estão preocupados, Que ele não está cumprindo, Um quesito religioso, Eu tenho descoberto, Que muitas coisas, Não acontecem na vida da igreja, Às vezes, Porque alguns paradigmas, Que os nossos amigos, Dos familiares, Irmãos, Nos passaram, Engençaram, Nossa visão, Do poder, E da influência, E da ação, Do Espírito Santo, E a gente está olhando, Se é sábado, Se é domingo, Se é culto, Se é templo, Se é bíblia, Se a roupa é assim, Se a roupa é assado, Nós estamos olhando, Às vezes, Um monte de coisa, E nós estamos olhando, De verdade, Para a essência, A essência do Evangelho, Que é uma coisa, Revolucionária, Impactante, Transformadora, Empreendedora, Sonhadora, Visionária, Expansiva, Uma coisa, Que pega, Um homem, Que se considera, Um rato, E faz ele se sentir, Um gigante, Um homem, Que pega, Uma mulher ferida, E abandonada, E faz ela, Transformar a sua dor, Numa lição de vida, Um sentimento, Acabado, Vira agora, Um altruísmo, Que não se acaba, Meus amados irmãos, A primeira coisa, Que a gente necessita, É receber o poder, De Jesus, O Billy Graham, O maior evangelista, Do século XX, Morreu com 99 anos, For agora, Fazer uma verificação, Do patrimônio dele, Um homem, Que foi conselheiro, De todos os presidentes, Dos Estados Unidos, Da sua época, De jovem, De evangelista para cá, Um homem, Que pregou, Em se não me engano, 180, E poucos países, Dos 195 países, Do mundo, Sabe qual era o patrimônio, Do Billy Graham? Uma casa, A casa, Que ele morava, O único bem dele, A casa, Que ele morava, Uma vida honrada, Uma vida honrada, Uma vida honrada, Uma nova forma de viver, Uma vida plena, Tomada pelo Espírito Santo, E Jesus, Preparou o ambiente, E no dia de Pentecostes, O Espírito Santo, Desceu, A profecia de Joel, Se cumpriu, E agora, Nós estamos aqui, Podemos, Podendo esperar, É um milagre, Se a gente, Se a gente, Se alinhar com Deus, Se a gente, Buscar, O pó, Com a boca do pó, Clamando a Deus, E depois, A gente levantar, E a gente pegar, A Bíblia na mão, E anunciar, As boas novas, Jesus, Passava 40 dias, Lá no monte, Orando, Lá no deserto, Orando, Mas ele depois, Passava dias inteiros, Pregando a multidão, É oração, Devoção, Trabalho e missão, É oração, Devoção, Trabalho e missão, Ah queridos, Há muitos obstáculos, Há um avivamento hoje, Um dos obstáculos, É a distância, Entre o que se prega, O que se vive, Nós nos acostumamos, Até a uma vida fake, E você não julgue, Que os outros, É que precisam ouvir, Essa mensagem não, Porque você também, Tem suas imperfeições, Você não pega, Essa mensagem, Fala que é para outra pessoa, Que é para você não, Ei, Você ainda não conhece, O seu coração por inteiro, Nenhum de nós, É tão bom, Que sabe, Fazer um julgamento, Preciso, E total, Do nosso coração, Nós somos mais, Para o Supremo Tribunal Federal, Que já tem o veredito, Não quer olhar, Os fatos, Está na hora, Da gente, Viver o que prega, Bíblia, Oração, Amor as pessoas, Nenhum problema, Em ganhar dinheiro, Nenhum problema, Em ter uma casa, Nenhum problema, Em ter um carro, Não, Não é isso, O problema, Que você faz com isso, O problema, Se seu carro, É a sua coisa, Mais importante, Ou se seu carro, É um instrumento, Para alguém, Ser abençoado, O problema, Se sua casa, Se torna uma célula, Ou se sua casa, Se torna uma fortaleza, Para ninguém entrar, Queridos, Um outro problema grave, Que nós temos hoje, A erudição teológica, Uma erudição, Sem unção, O conhecimento teológico, Sem vida, É espírito de morte, A teologia, A teologia, A teologia avançou, Na Europa, Nos Estados Unidos, Mas avançou, Por um caminho, Crítico, eles achavam que eles estavam entendendo tudo da Bíblia agora, esse texto não está nos melhores manuscritos, sabe o que aconteceu com a igreja? fechou milhares de igrejas fecharam na Europa, milhares de igrejas fecharam nos Estados Unidos, você vai hoje num país como a Holanda, você chega lá entra num restaurante lá, num barzinho você chega lá e te dá dois cardápios um cardápio de comida e bebida e um cardápio de droga aí você pergunta para o garçom vem cá, esse bar aqui está aqui há quanto tempo? ah está há tantos anos ah é? e antes era o que aqui? ele te disse sabe o que? era uma igreja era uma igreja aí ela fechou não tinha mais ninguém, tinha só cinco velhinhos aí morreu um, morreu dois, dole dois, dole três fechou o Estado pegou e nós compramos e agora é um barzinho aqui mas vamos parar com a conversa, você vai querer maconha ou achixe você vai querer vódica ou cachaça meus amados irmãos o liberalismo onde chega a igreja morre o problema que nós temos hoje é a vida cristã sem piedade vida cristã de julgamento vida cristã em que eu olho para o outro e eu acho que eu sou melhor que o outro, eu olho para o outro e eu aponto os defeitos deles sabe para quem? para dizer que eu não sou igual eu sou melhor falta piedade piedade líderes que falam coisas certas na televisão mas esbravejam com tanta com tanta ira com tanto veneno que ao invés de salvar o mundo afasta o mundo de nós parece que nós somos pessoas que os odeiam nós odiamos o drogado nós não odiamos o homossexual nós não odiamos a prostituta a fofoca de uma pessoa faz mais mal para uma igreja que a prostituição de uma mulher não somos nós que vamos classificar o que é pior pecado o que nós temos que ter é piedade no coração paixão um dia Deus soprou sobre Adão o fôlego da vida um dia Jesus Cristo veio e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo ei está na hora de você pedir esse sopro sobre a sua vida um sopro não de presença do Espírito Santo mas um sopro de domínio do Espírito Santo um sopro não de influência do Espírito Santo mas um sopro de total governança do Espírito Santo ah meus irmãos o avivamento só chega quando bate um santo desespero o avivamento só chega quando a igreja não vê outra saída ou vem o avivamento ou não vai ter mais jeito o avivamento só chega talvez quando um coração sente a dor que pede a morte se você tem alguma dor que te faz pensar em morte ei você está no bom caminho para conhecer o avivamento pegue isso porque é na busca de uma solução de Deus para a sua vida que você pode encontrar uma grande resposta do Espírito Santo dominando a sua vida e reconstruindo os alicerces da sua história reconstruindo seus preceitos e preconceitos reconstruindo os seus farisaísmos em piedade de vida boa parte da membresia das igrejas mas parece com vários ossos secos que nós vemos no livro de Ezequiel capítulo 37 eles não ganham ninguém para Jesus eles não convidam as pessoas para a selva eu falei do caso de paz aqui eles estão pensando assim é ruim eu não vou me envolver com isso não a gente fala do Espírito Santo e fala assim legal para quem sente não estou afim de sentir não não vou tentar não não vou nem tentar eu não sei se essa palavra é para você mas eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir eu vim falar aquilo que vai governar um novo tempo na sua vida eu vim para falar alguma coisa que vai mudar os seus horizontes alguma coisa que vai mudar a sua história ei você fuma cigarro até hoje você bebe para caramba até hoje você vê pornografia até hoje você fica olhando as mulheres todas até hoje você fala mentira até hoje para sair de uma situação semente mente fácil ei você passa os outros para trás até hoje para que isso Deus está dizendo ei você é um líder você é um pastor você é um chamado por mim eu quero te usar e deixa que eu vou te abençoar eu prospero você eu prospero seus negócios eu prospero sua casa mas me sirva vive em mim em quinto lugar muitos não vão receber o milagre porque não eliminam a origem da maioria dos seus problemas o pecado versículo 14 Jesus encontra com o homem lá no templo e fala não volte a pecar aquela doença o texto não diz que ela foi gerada pelo pecado mas o texto diz que além daquela doença uma coisa que esse homem tem é algum pecado alguma coisa na vida dele Jesus fala não peca mais não não peca mais não porque esse pecado vai paralisar você de novo às vezes nós queremos um milagre na nossa vida mas nós não queremos limpar a casa para que Jesus sente no sofá e dê a orientação para cada cômodo da nossa vida você vai receber alguém na sua casa você limpa a casa? não pastor quando eu sei que vem alguém é aí que eu jogo lixo mesmo quando eu sei que vem alguém pastor eu pego o cesto e lixo eu jogo logo na sala eu falo para o cachorro o cachorro não faz nada lá fora só aqui faz aqui faz na entrada logo aqui suas necessidades quem faz isso? só um doido vai alguém na nossa casa você pega esse negócio todo você joga embaixo da cama você faz alguma coisa para ficar mais ou menos você pega aqueles bandos de roupa assim que você estava pendurando naquela naquela bicicleta ergométrica que você nunca usa mas ela é boa para pendurar roupa nossa pensa no lugar bom para pendurar roupa e estava ali umas 20 blusas 40 vestidos pendurados você pega tudo vai lá abre o armário para poder empurrar quase que não consegue fechar por quê? porque vem visita ei você tem que limpar a casa se você quer que o Espírito Santo encha a casa em último lugar para muita gente para muita gente não vai chegar o milagre porque desconhecem a fonte do milagre quando perguntaram para o homem quem te curou? ele não sabia quem te curou? eu não sei eu não sei um homem veio aqui falou levanta pega a maca eu levantei peguei a maca eu estou curado pois pensa num país assim é o nosso Jesus tem abençoado pessoas e muitas vezes quem leva o crédito é uma imagem quem leva o crédito é um amuleto quem leva o crédito é uma macumba quem leva o crédito é um pastor quem leva o crédito é um padre quem leva o crédito é um líder um guru quem leva o crédito alguém a instituição quem tem feito as coisas na sua vida mesmo que você não esteja nem aí para ele é Jesus pastor mas por que ele faz na minha vida se eu não estou nem aí para ele? porque ele te ama às vezes o filho da gente não está nem aí para a gente e você continua comprando a comida você continua pagando a escola dele compra aquela mochilinha colorida para ele ir para a escola todo feliz e você vai dar um beijo na mãe antes de entrar ele fala assim ah que beijo às vezes o filho não está nem aí para você mas você ama ah meus irmãos o milagre já tinha acontecido perguntaram para ele quem te curou ele não sabia ei quantos milagres que Deus fez e você não reconheceu que foi ele que fez você abriu um champanhe e falou gente foi muita sorte uma pessoa falou para mim assim pastor eu estou em busca ainda isso tem muitos anos uma moça eu falei por quê não porque eu já passei por tudo quanto é religião eu estou estudando estou avaliando eu já passei pelo budismo já passei pela igreja católica já passei pela igreja evangélica já passei por uma seita tal 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 ah é você passou até pela igreja evangélica foi e não aconteceu nada não mudou você não achou ainda o que você quer ela falou não eu falei sabe por quê ela falou por quê eu falei porque você encontrou religião você não encontrou Jesus você está em busca de uma religião se você encontrasse uma pessoa mudava tudo na sua vida e quando você encontra uma religião você encontra uma casa vai para uma casa linda que ninguém fala com você vai morar numa casa linda que todo mundo te trata com desprezo e nojo vai para uma casa linda que você se sinta um solitário vai para uma casa linda que você não tem ninguém para chorar com você para te dar um bom dia muitas vezes você pode encontrar uma religião com uma aparência de uma casa rica só que ela não tem uma pessoa e o nome dessa pessoa é Yeshua Hamashia Jesus eu estava 3 e 40 da manhã escrevendo o final desse sermão e eu estava escrevendo e eu escrevi que Jesus é tão incrível porque ele é relacional quando Pedro negou pensa num cara sem vergonha Pedro pensa num cara safado Pedro rapaz ele viu Jesus ressuscitar morto curar leproso levantar paralítico no dia no dia que Jesus está sendo lá interrogado fala você é do grupo de Jesus eu não você não é seguidor dele eu é ruim não você não ama Jesus ele nega Jesus 3 vezes mas olha como é que Jesus é diferente mesmo Jesus é muito diferente mesmo Jesus é filho de Deus mesmo antes da DR com ele que nem foi uma DR Jesus pergunta assim vocês estão pescando? estamos perguntando não não joga a rede para o outro lado Pedro joga e tem uma pesca milagrosa antes de tratar o coração de Pedro Jesus opera um milagre na vida dele antes de mostrar para ele o erro dele Jesus o abençoa todos nós queremos conversar para depois abençoar todos nós queremos mostrar o erro para depois mostrar o nosso amor ele inverte Pedro chega na praia e tem uma fogueira acesa Jesus prepara o ambiente para a conversa ele não conversa de qualquer maneira porque quando ele traiu foi perto de uma fogueira ele foi ficar perto da fogueira estava frio e perto da fogueira reconheceram ele e ele negou Jesus por causa da fogueira agora Jesus bota a fogueira quando ele chega na praia que ele vê a fogueira e fala epa deu ruim ele vai querer fazer discipulado ele vai querer fazer uma ideia se você não tem um discipulador você está perdendo uma grande conquista da sua vida se você não tem discipulador ainda nessa igreja você está abrindo mão talvez da coisa mais poderosa que a gente tem na igreja ah pastor mas eu só quero um discipulador se ele for lindo bonito cheiroso cabeludo se eu quero se ele souber inglês francês alemão aramaico hebraico língua do P querido olha só deixa Deus usar uma pessoa simples na sua vida domingo passado você estava aqui eu estava pregando e o rapazinho aqui que tem umas dificuldades e eu falei que a gente tem que usar o que Deus está nos dando e ele veio aqui no púlpito você viu não sei se ele está aí hoje ele veio no púlpito e ele falou o que? para mim Jesus te ama ele me lembra que Jesus me ama e é da boca dos pequeninos que vem o verdadeiro louvor lembra quando Jesus encontrou com Judas o cara estava traindo ele ele ia morrer por causa de Judas quando Judas vem ele fala amigo aqui veste ele não está nem aí que ele está sendo traído ele só quer que Judas saiba ó você pode me trair mas eu te trato como um amigo tá lembra quando Tomé Jesus ressuscitou e Tomé desconfiou falou não só acredito se eu ver as marcas dos cravos nas suas mãos Jesus vai falar assim fulmina esse incrédulo maldito pai fulmina esse sem vergonha que está na minha igreja atitude há tanto tempo e não acredita no meu poder ainda vendo o que Deus tem feito nesse lugar mas Jesus vai lá e fala Tomé dá uma olhada aí na marca tá vendo Tomé tá vendo aqui meu lado ferido Tomé ah viu ah senhor o senhor maravilhoso é o senhor mesmo Tomé felizes são aqueles que não viram e creram pastor e aí aí Jesus não deu uma olhe pra ele não né porque ele duvidou o Tomé sai dali vai pra Índia faz uma revolução se torna um dos grandes avivalistas tomado pela glória de Deus Deus não desiste de ninguém Jesus é diferente Jesus é diferente quem quer viver com esse Jesus curva a sua cabeça se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje aonde você está repete comigo essa oração ninguém precisa ouvir diga assim meu Deus eu quero esse Jesus na minha vida em nome de Jesus eu oro amém amém amém